Irmãos, abramos nossas Bíblias na segunda carta de Paulo Timóteo, capítulo 1, vamos ver desde o verso 7 ao verso 14. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Ainda no capítulo 2, verso 3, participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Capítulo 3, verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Finalmente, capítulo 4, verso 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Vamos ter mais uma palavra de oração. Querido Pai Celestial, mais uma vez com confiança e expectativa, entregamos nossas vidas e entregamos esse tempo com a Tua palavra aberta diante de nós em Tuas mãos. Te suplicamos que o Senhor use uma vez mais de misericórdia para com todos nós. Que possamos realmente receber, ouvir, guardar a Tua palavra. Supre-nos e habilita-nos com tudo que carecemos para essa noite de comunhão. Para louvor da glória de Tua graça, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos buscar dar um último passo nesse encargo, referente à maturidade espiritual, no que toca a minha responsabilidade. Nós dissemos no primeiro dia aos irmãos que iríamos abordar esses temas ou este tema por ângulos distintos. Primeiro nós estudamos oito evidências na primeira epístola de Paulo aos Coríntios do que seria uma imaturidade espiritual, buscando o contraponto disso, para buscarmos ajuda no que significa então maturidade espiritual. E vimos que Paulo se referiu aos Coríntios como bebês em Cristo, crianças de peito, criancinhas em Cristo. Leite, vos dei a beber, como sabe o pai que era. Não poderia dar carne, aquele estômago não era adequado para carne. Então ele diz, vos dei leite, não vos pude dar alimento sólido, porque não podíais suportar, e ainda agora não podeis, porque sois carnais. Então vimos oito evidências dessa vida que Paulo chama de carnal, que parece ficar muito claro então para nós, que realmente é possível que um cristão genuíno ande segundo a carne. Já que você pode encontrar por aí alguns comentaristas dizendo que essa história de cristão carnal não existe. Mas é claro que vão ter que fazer um malabarismo teológico para explicar que não existe. Já que não é esse apenas o único texto em que Paulo escreve para uma igreja e diz que eles estavam andando de modo carnal, mesmo sendo cristão, já que Paulo os chama de chamados em Cristo, de santos, então é isso que eles eram. Mas estavam andando na carne, sois carnais. Mas também aos Gálatas, por exemplo, ele diz que na vida do cristão genuíno, não do mundano, não do ímpio. Mas na vida do cristão há uma luta interior que só o cristão conhece, só o regenerado conhece. É a luta do espírito contra a carne. E eles militam entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O querer natural, o andar natural, os desejos puramente naturais. Então, esse é mais um exemplo, Gálatas 5, que Paulo é franco e aberto em dizer que sim, é possível que um cristão regenerado e habitado pelo Espírito Santo, ele ande e viva de maneira carnal. Então buscamos fazer isso no primeiro dia. Demos um segundo passo ontem, buscando então aquelas marcas do que chamamos de uma assembleia cristã bem fundamentada e amadurecida. E dissemos, gostaria de reiterar uma vez mais, que fizemos isso, o Senhor é testemunha, com singeleza de coração, já que não há moldes para que possamos então edificar a igreja baseada naquelas cartilhas ou moldes, sejam eles quais forem. E não podemos replicar modelos de uma assembleia para uma outra assembleia. Então lembramos, e gostaria uma vez mais de reiterar, que quando o candelabro foi feito, e ele é claramente um testemunho duplo, em primeiro lugar ele tipifica Cristo mesmo. Cristo é o candeeiro de ouro por excelência, porque tudo no tabernáculo aponta e fala na tipologia, em primeiro lugar, de Cristo. Cristo mesmo. Eu sou a luz do mundo, disse nosso Senhor. Candeiro é figura dele, mas não é apenas figura dele. Somos autorizados por João, no seu Apocalipse, em interpretar os candeeiros como sendo as sete igrejas, como João o faz literalmente. Os sete candeeiros são as sete igrejas. E nós vimos como os candeeiros são formados. Eles não são formados, não foram feitos. Ou naquele caso, o único candeeiro não foi feito, havia apenas um candeeiro. Ele não foi feito em molde. Não se derretia o ouro, não se colocava o ouro em um molde de candeeiro. Absolutamente. Isso foi feito para o bezerro de ouro, como já explicamos. O ouro era talhado a golpes de martelo e cinzel, por aqueles homens que aparecem no final do livro de Êxodo, 29, 30, os quais Deus encheu com o espírito de sabedoria, os artífices, os artesãos. Então eles puderam executar essa obra tão magnífica, que foi considerada irreplicável. Os irmãos sabem que há uma intenção entre os judeus de restaurar o terceiro templo, reconstituir o templo. Então esse foi um dos grandes problemas ligados a esse assunto. A dificuldade de fazer um candeeiro a golpes de martelo, ou talhado e não fundido. Uma obra magnífica, uma obra sem soldas. Uma obra que tinha cálices, romãs, hastes, tudo unido a um corpo só, um pedestal, uma base. De um único, uma única barra, um talento de ouro. Uma obra incrível, porque Deus encheu de sabedoria aqueles artífices. Essa é uma figura então da igreja. É assim que o testemunho de nosso Senhor é estabelecido naqueles que buscam sinceramente o seu nome e nada mais. Então ele atua com sua palavra, aí está o seu cinzel por excelência. A palavra de Deus é viva e eficaz. Mais cortante que qualquer adaga de dois gumes e penetra e divide. Então esse é o cinzel por excelência de Deus. Mas além da palavra, ele também usa a sua providência. Ou seja, ele usa arranjos circunstanciais. Muitas vezes temos falado isso entre os irmãos. Deus é soberano nas suas providências. E ele determina arranjos circunstanciais em nossas vidas. Casamento, igreja, trabalho, amizades inclusive, se é o caso, com outros. O próprio trato interior de Deus no que se refere a atingir-nos através dessas próprias circunstâncias. Então ele é o Deus da providência. Providência soberana, divina, eterna é um dos fundamentos da nossa fé. Paulo diz aos coríntios, nós sabemos e cremos que há um só Senhor pelo qual são todas as coisas. Isso é a providência de Deus. E como já disse o irmão, por trás de uma providência carrancuda, para nós muitas vezes é uma providência dura, carrancuda. Mas por trás dela se esconde uma face sorridente. Porque é Deus quem ordena, soberana e sabiamente, os arranjos providenciais. Para que então nossas vidas possam ser forjadas como testemunho do Senhor. Então assim o testemunho do Senhor é formado. Não há moldes. Ao trabalho da cruz, pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus e através das circunstâncias. Por isso hoje se ouvir, diz a sua voz. Não endureçais os vossos corações. Hoje com a ajuda do Senhor nós vamos dar um último passo. E temos focado em todo esse assunto até aqui, a vida, o serviço e os textos, as cartas de Paulo. Mesmo ontem quando destacamos aquelas seis evidências de uma assembleia madura, nós o fizemos basicamente com os textos de Paulo, se os irmãos repararam. Ou seja, de começo ao fim nós estaremos basicamente focados na linda vida, serviço, ministério do apóstolo Paulo. Esse vaso que escrevendo a primeira epístola a Timóteo, no capítulo 1, também já citamos esse verso, ele vai dizer que esse, como ele se chama, o blasfemo, o insolente, o irreverente, o perseguidor da igreja. Ele diz, mas obtive misericórdia. E ele vai explicar porque ele obteve misericórdia. Ele diz, eu obtive misericórdia para que em mim, o principal dos pecadores, não porque vivia uma vida pecaminosa, não se engane. Paulo vivia uma vida santa e agradável a Deus. Mas quanto a luz de Deus que raiava no seu homem, no seu íntimo, no seu coração, ele sabia muito bem o que ele era por natureza. Eu sou em mim, de mim e por mim, o maior, o príncipe dos pecadores. E nesse barro, meu fiel Senhor pôs as mãos. Então, obtive misericórdia para que em mim, o principal, são palavras dele, 1 Timóteo 1, 15 e 16, ele evidenciasse, olha essa palavra, evidenciasse, revelasse, mostrasse, desse um testemunho através de minha vida, da sua longanimidade. E servi-se eu de modelo. Então, retomemos essa frase, para entrarmos na segunda epístola a Timóteo, que faremos agora mesmo. Servi-se eu de modelo. Para todos, os que hão de crer nele. Você vê a ousadia desse querido apóstolo? Ele pôs as mãos em mim. Colocou sobre mim, nas palavras dele, na primeira epístola aos coríntios, tema de nosso irmão, pela manhã, uma sentença de morte. Isso refere ao trabalho da cruz. Para que eu aprendesse a não confiar na carne. Meus recursos, minha eloquência, minha sabedoria, ele tinha isso tudo. Ele é o Saulo, o grande Saulo. Para que eu não confiasse em mim mesmo. Mas no Deus que vivifica ou ressuscita os mortos. E, irmãos, ele aprendeu muito bem. Então, ele diz, servi-se eu de um modelo, um tipo, para todos que hão de crer nele. Bem, irmãos. Quando ele escreveu aquelas quatro epístolas da prisão, Efésios, Colossenses, Filemon e Filipenses, ele estava preso em uma casa alugada. Atos 28. Assim termina o livro de Atos. E Paulo permaneceu dois anos em sua própria casa que alugara. Ali ele estava acorrentado a soldados romanos que se revezavam. Ele não estava livre dentro de casa, estava acorrentado mesmo. Mas em uma liberdade bastante significativa. Ele podia até mesmo receber seus hóspedes. Ele pagava pelo aluguel da sua casa. Embora estivesse guardado, porque então ele foi enviado a Roma para prestar satisfação a César. Já que ele havia apelado para César. Mas essa é uma situação muito diferente do contexto que nós temos na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Então, talvez antes de prosseguirmos, nós fizemos um quadro, e acho que poderíamos projetar esse quadro agora, para ajudar os irmãos a terem uma panorâmica sobre esse assunto das cartas de Paulo e as fases da jornada de Paulo com o Senhor. Nós dividiremos a vida e serviço de Paulo. Podemos dividir a vida e serviço de Paulo em três etapas. Isso não está projetado ali. Então, por enquanto, me ouça com atenção. A vida e serviço de Paulo pode ser dividida em três fases. Então, não está ali esse tema. Três períodos de onze anos. Por favor, guarde isso. Então, você pode entender assim. Desde que o Senhor encontrou o Saulo na estrada de Damasco, até o tempo em que ele foi decapitado, segundo a história e tradição, por ordem de Nero, no ano 68, muito provavelmente, 67, 68, são 33 anos seguindo o Senhor. O interessante é que esse período de 33 anos, ele se divide simetricamente. Nós temos 11 anos, mais 11 anos e mais 11 anos. Muito interessante. Então, escute com atenção. O que Paulo fez nos primeiros 11 anos? Se fôssemos usar uma palavra para resumir 11 anos, nós usaríamos a palavra crescendo. Paulo, basicamente, estava vivendo uma vida oculta. Ele teve ali um iniciozinho onde ele pregou o Evangelho em Damasco, você se lembra? E teve que sair dali ajudado pelos discípulos que o desceram em um cesto pela muralha. Ele disse que permaneceu dois, três anos na Arábia, retirado. muito provavelmente, ele tenha permanecido os oito restantes, três, mais oito, onze, em Tarso, que é a sua cidade natal. E também, muito provavelmente, ele tenha feito algo, de algum trabalho evangelístico em Tarso, e talvez, talvez, a circunvizinhança de Tarso. Então, basicamente, uma vida secreta, uma vida oculta, uma vida na estante de Deus. Nós tendemos a pensar equivocadamente. Pensamos que Saulo teve, então, aquela experiência magnífica na estrada de Damasco. O Senhor disse a ele, Eu sou Jesus a quem tu persegues. Entra na cidade. Deu a visão para Ananias, que nós já comentamos. Ananias batiza Saulo. Ele estava cego por três dias, sem comer e beber. As escamas caem dos seus olhos. Ele tem clareza do que estava acontecendo com ele. Ele viu, digamos, em semente, o que significa, em primeiro lugar, a pessoa de Jesus de Nazaré. Ele viu que Jeová, que Jesus é Jeová encarnado. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele faz a pergunta, quem és tu, Jeová? E ele ouve a resposta, eu sou Jesus a quem tu persegues. Maravilhoso. E então, nós tendemos a pensar assim. Esse homem começou a pregar imediatamente. O grande Paulo. E prega em Damasco, e desce por aquele cesto, e aí vai para suas viagens missionárias, evangelizando. Nada disso. Três anos na Arábia. Oito anos em Tarso. O que Saulo estava fazendo onze anos parado? Irmãos, como os caminhos de Deus são distintos do nosso. Quantas vezes nós, com uma pequena visão espiritual, nos arrogamos a ser missionários na África. Não é? E Saulo foi colocado no estaleiro, na prateleira de Deus, por onze anos. O que ele estava fazendo? Será que Deus estava perdendo tempo? Então, vamos sugerir o que Saulo estava fazendo. E com muita firmeza. Porque nós conhecemos as suas epístolas. Ele tomou sua Bíblia. Como o bom fariseu que era. Que conhecia até mesmo inúmeros textos das escrituras de Cor. Porque ele era um fariseu. Dedicado desde os doze anos de idade. Aos pés de Gamaliel. Então, o que ele estava fazendo agora? Ele recebeu a luz da revelação de Cristo na estrada de Damasco. Então, ele vai para onze anos. Tomando a sua Bíblia. Claro, o Velho Testamento, o único que existia. Tomando os trinta e nove livros na sua mão. E fazendo uma releitura. Da Bíblia. A luz da revelação da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, quando você lê as três epístolas de Paulo. Ele enche as suas epístolas com o Velho Testamento. É como se ele dissesse, você lembra disso? Isto significa isto. E aquilo significa isto. E a Páscoa significa isto. Nosso cordeiro pascal foi molado. E os pães asmos significa isto. Celebremos a festa com os asmos da sinceridade da verdade. E as primícias significa isso. Cristo ressuscitou. Primeiro Coríntios 15. Ele interpreta a festa das primícias. E diz, Cristo é primícias dos que dormem. Que maravilha, irmãos. Ele traz toda a sombra para a luz. Por isso as epístolas de Paulo são tão preciosas. Então foi isso que ele ficou fazendo. Onze anos. Relendo as escrituras. E será que podemos imaginar esse tempo na vida de Saulo? Quantas lágrimas. Quanta prostração aos pés daquele que ele conheceu na jornada de Damasco. E que ele estava já prosseguindo em conhecer. Então depois disso sim, nós entramos no segundo período de onze anos. Primeiro período, crescendo. Oculto. Segundo período, pregando. É o período que vai abranger as suas viagens missionárias. A maior parte delas. A maior parte. A grande parte. Segundo período de onze anos da sua vida. Três viagens missionárias. Grandes. Muitas assembleias estabelecidas. Pregando. Segundo período de onze anos. Terceiro período de onze anos. Derramando-se. Porque em boa parte desses últimos onze anos. Paulo estava. Preso. Dois anos em Cesaré. Dois anos em Cesaré. Ele esteve preso no segundo período. No último período. A sua prisão final. Na masmorra romana. Então. O que Paulo fez nesse último período? Não temos cartas. Temos. Três últimas cartas. Primeira Timóteo. Tito. Segunda Timóteo. Pequeninas. Não temos cartas. A assembleias. Todas as cartas. A assembleias. Foram escritas. No segundo período. Todas. Não há nenhuma carta. A assembleia. No terceiro período. Nós só temos as epístolas. Pastorais. Então. Quando nós dividimos as cartas de Paulo. Segundo esses esboços que projetamos. E esse esboço foi sugerido. Por um servo do Senhor. Que viveu no século passado. Um grande erudito bíblico. Que nunca foi a um seminário. Tal foi a sua erudição. A sua sabedoria na palavra do Senhor. Que ele recebeu. Que na verdade. Não fez diferença alguma na sua vida. Como servo do Senhor que era. Recebeu um título. De. Honra ao mérito. Teológico. Mas ele nunca sentou em um banco de seminário. Esse servo do Senhor. Se chama. William Scrogg. É o autor do descortinar. Do drama da redenção. Então ele sugere. Nessa sua obra. Aquela divisão. Que nós então extraímos. De sua obra. Para projetar ali. Então olhe para aquele quadro. Enquanto nós comentamos rapidamente alguma coisa. A divisão das cartas de Paulo. Em quatro grupos. Então olhe lá. Primeira e segunda. Terça-lonicenses. Muito provavelmente. Realmente foram. As primeiras epístolas de Paulo. Você vai encontrar. Irmãos. Por aí. Alguns estudiosos. Aqui e ali. Não são muitos. São poucos. que vão sugerir que a primeira epístola que Paulo escreveu foi Gálatas. Há possibilidade. Uma remota possibilidade. Agora. Isso não nos interessa. Ficarmos entrando em assuntos. Então. Isso foi escrito aqui. Isso. Aquilo foi escrito lá. Essa é a maior probabilidade da ordem exata dos escritos de Paulo em ordem cronológica. Exatamente como está aí. Então. As primeiras epístolas que Paulo escreveu foram primeiras e segundas de Terça-lonicenses. Então esse irmão, de uma maneira muito poética, ele colocou essa primeira fase, você está vendo aí, como sendo a primavera do ministério de Paulo. Já que ele escreveu essas cartas, como já falamos, na metade do segundo período de onze anos da sua vida. Que nós já descrevemos aqui. No primeiro período ele não escreve nada. No segundo período ele escreve a grande maioria das suas cartas. Então, na metade do segundo período, se você está fazendo seu quadro aí, particular. Na metade do segundo período, ele escreve primeiro e segundo as Terça-lonicenses. E a chamada então da primavera do ministério de Paulo. Ou também, se for comparar agora a um dia, nós temos uma relação poética aí até mesmo, da ordem das cartas que Paulo escreveu, comparadas às estações do ano, você já viu aí, e também às fases do dia. Então, as epístolas, Terça-lonicenses, são as epístolas da primavera do ministério de Paulo. Ou, são as epístolas do amanhecer, ministerial, chamemos assim, de Paulo. As cartas a Romanos, olha a ordem. Gálatas, então aí está Gálatas, e realmente essa seja a ordem provável, a ordem mais provável. Depois de Gálatas, nós temos primeiro e segundo aos Coríntios. Temos a data aí à frente. Primeiro e segundo Terça-lonicenses, escritas no ano 52 e 53. Depois de Cristo. Romanos, Gálatas, primeiro e segundo aos Coríntios, 57 e 58. Representam o verão do ministério de Paulo. Sabe por que essa abordagem é muito poética? Porque, olha essas cartas. Romanos, é uma carta de trovão, você não acha? Uma carta de fundamentos, de doutrinas. Gálatas. Paulo não faz nem mesmo introdução na epístola aos Gálatas. Tão fervente estava o seu coração. Por quê? Porque eles começaram no espírito, mas estavam se aperfeiçoando na carne. Estavam acolhendo judaizantes. Que estavam dizendo para eles celebrarem dias, meses e anos e festas e se circuncidarem. Se eles quisessem ser perfeitos. Cristo é muito bom. Salvação é muito bom. O Espírito Santo é muito bom. Mas se você quiser ser perfeito, você precisa se circuncidar. Por exemplo. Então eles estavam sendo assediados por ensinos judaizantes. Então Paulo escreve essa carta de fogo. Verão do ministério de Paulo. A carta aos Gálatas. Que carta preciosa. Primeiro e segundo aos Coríntios. De novo. Paulo escreve com aquele zelo. Ele diz na segunda epístola, capítulo 11. Eu zelo. Zelo fala de um fogo, de um ciúme, de algo que arde. Eu zelo por vós. Vocês são esposas de Cristo. Estão sendo enganados como a serpente enganou Eva com a sua astúcia. E sendo apartados do que ele chama de simplicidade e pureza. Que são de Cristo. Não é? Então são cartas de verão. Ou, se formos comparar a fase do dia. São as cartas do meio dia. O sol está a pino no ministério de Paulo. Quando ele escreveu essas cartas. Seguindo. Nós temos as maravilhosas epístolas da prisão. Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. Paulo escreveu entre os anos 62 e 63. Então, essas cartas são comparadas quanto a essa divisão relacionando com as estações do ano, a um outono da vida de Paulo. Também não é linda a comparação que esse irmão Scrogg sugeriu? Outono é a estação dos frutos. Frutos, frutos de toda sorte. Frutos de toda cor. Frutos de todo sabor. Agora, o grande ponto é. É, onde Paulo estava quando ele escreveu as cartas de outono. As mais profundas em termos de revelação espiritual. Efésios é a epístola mais elevada do apóstolo Paulo. Ela é gêmea com Colossenses. Por que ela é gêmea? Porque Efésios basicamente fala da glória da igreja. E Colossenses fala da glória de Cristo. Então, em termos da revelação do propósito eterno de Deus, Efésios é a mais alta. Porque Efésios vai mostrar essa combinação. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. E esse é o novo homem da nova criação de Deus. Debaixo dos pés do qual tudo estará sujeito. Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não é maravilhoso, irmãos? Então, aí ele estava, no outono da sua vida ministerial. Preso. Essas cartas saíram lá da sua casa alugada. Na prisão romana de Atos 28. Como são diferentes os caminhos de Deus dos nossos caminhos. Então, chegamos à última fase. Onde temos, primeiro Atimóteo, pela ordem cronológica. Depois nós temos Tito, que está no meio das duas Atimóteo. E por último nós temos Segunda Atimóteo. E Segunda Atimóteo foi escrita, então, em torno do ano 67, 68. Ela marca o inverno da vida de Paulo. É muito interessante e lindo que, mesmo na segunda epístola, Atimóteo, que é nosso objeto de estudo nesta noite, Paulo vai falar do inverno. E o inverno literal, é claro, ali. Aqui estamos aplicando no sentido espiritual. Mas ele menciona o inverno literal. Você se lembra? Ele escreve Atimóteo e diz, Apressa-te a vir ter comigo antes do inverno. Paulo não estava apenas aguardando e entrando no inverno literal. O qual ele possivelmente tenha passado. Antes de ter sido martirizado. Mas, sobretudo, ele estava no inverno ministerial da sua jornada com o Senhor. E, se compararmos as fases do dia, Paulo estava na noite. E estava aguardando o dia radiante. Então, podemos apagar o quadro, por favor? E, então, amados irmãos, nós iremos gastar nosso tempo com essa segunda epístola de Paulo Atimóteo. Nós iremos ver qual era a carga do coração desse tão sublime e singelo servo do Senhor. O apóstolo Paulo. Esse vaso tão útil nas mãos de seu Senhor. Todas as vezes que nós lemos as últimas palavras de qualquer homem que tenha vivido uma vida significativa. Se um servo do Senhor, isso é infinitamente maior. Mas, pensemos até mesmo naqueles que viveram vidas naturais. Se for o caso. Quando nós lemos as suas últimas palavras, os seus últimos escritos, uma coisa é certa. Eles podem ter escrito até mesmo absurdos. Mas, uma coisa sempre será certa. Nós iremos saber. Realmente, o que estava no mais íntimo do seu ser. Do seu coração. Das suas entranhas. Porque nós estaremos lendo os seus escritos de maturidade. Não foi diferente com Paulo. Não foi diferente nem mesmo com o nosso Senhor Jesus. Porque ele cresceu em estatura, em sabedoria e em graça, como Lucas vai dizer. Então, de alguma maneira, para nós, tão inexplicável, o homem Jesus, verbo encarnado que era. Ele foi aprendendo diante de Deus. Ele não nasceu conhecendo todas as coisas. Então, quando o nosso Senhor vai à cruz, nós temos suas últimas palavras. E podemos antecipar um pouco isso. Quando nós ouvimos a oração do Getsemane. E, particularmente, quando nós ouvimos, e por causa de João nós ouvimos, a oração chamada sumo-sacerdotal. João 17. O que é aquilo, amados irmãos? Um erudito bíblico, comentando João 17, ele disse assim. Quando nos aproximarmos de João, capítulo 17, precisamos tirar as sandálias dos nossos pés. Porque estamos pisando no Santíssimo, em terra santa. O Senhor está falando com o seu Pai, nas suas últimas horas. Ele está falando sobre aquilo que é mais caro e profundo no seu coração. E depois temos os sete braços da cruz, que mencionamos ontem. Seus sete últimos braços. O que ele tem a dizer? Que beleza, que profundidade, que sobriedade, que serenidade, que angústia, que expectativa. Os sete braços do nosso Senhor. Então, agora, irmãos, nós estamos diante das últimas palavras. Não de um menino espiritual. Nós estamos diante das últimas palavras. Do maior servo de Deus, que jamais pisou essa terra. Afora, é óbvio, o servo dos servos. O nosso Senhor Jesus. Nós estamos diante do maior dos apóstolos. Ele escreveu a metade de todo o Novo Testamento. Treze epístolos dos vinte e sete livros. Então, louvado seja o nosso amado Senhor. Porque o Espírito Santo reservou para nós a custa de sangue de mártires, santos e profetas. Essa literatura que nós temos em nossas mãos. Querido irmão e irmã. Que o Senhor nos ajude a deixar o equívoco. De achar que nós temos uma tradução inadequada da Bíblia em nossas mãos. Sabe o que tem me impressionado muito? Quem traduziu essa versão para o português se chama João Ferreira de Almeida. Um tremendo erudito. Que conhecia as línguas hebraico e grego a fundo. Algumas pessoas que mal sabem o grego e o hebraico. Se arrogam a dizer que há coisas aqui ou ali que diferem e contrariam o texto original. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Pode haver uma palavra aqui ou ali que não seja exata. Mas vou afirmar para os irmãos que não há nenhuma só palavra que seja contraditória. Porque Deus na sua bondade e na sua misericórdia usou o seu servo do século XVI. E conservou nas nossas mãos essa tradução para o português do livro sagrado. Das escrituras sagradas. Então, irmão, não entre nessa bobagem. Se você quer ajuda com relação às traduções das escrituras, compre todas. Tenha seis, oito, dez em português. E leia todas. Para que você veja aqui e ali a palavra de cá, a palavra desse tradutor, a palavra do outro. E aproveite. Mas não critique. Nem revista atualizada, nem revista corrigida. Não ache que Reina Valera é a melhor tradução. Esqueça essas coisas, irmão. Leia a sua Bíblia. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos muito mais de graça do que de grego. E que o Senhor, então, tire essa tolice dos nossos corações. Então, bendito seja o Senhor. Porque nós temos um documento que é chamado por muitos estudiosos. Segunda Timóteo. Particularmente do capítulo 4. Do capítulo 4 de Segunda Timóteo. Verso 5. Verso 5 a 18. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, etc. Até o verso 18. Onde ele vai dizer. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. E me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Então ele diz esse seu amém. Sabe o que os teólogos e eruditos vão dizer sobre esse texto? Segunda Timóteo 4 de 5 a 18. Simplesmente assim. Isto é uma literatura imortal. Não que o restante da Bíblia não seja. Mas é exatamente por causa do significado de Segunda Timóteo 4 de 5 a 18. Então eles chamam essa passagem de a literatura imortal. Por causa do que Paulo escreveu aí. Com a ajuda do Senhor vamos ver alguma coisa. E então do seu significado. Na vida, na história da igreja. E o seu significado para nós. Servos e servas do Senhor. Há quase dois mil anos. Então. Vamos avançar um pouquinho. Mantenha aberta por favor sua Bíblia aí. Segunda Epístola de Paulo. A Timóteo. Nós já mencionamos um pouco do contexto dessa carta. Aliás. Já fizemos isso duas vezes. Ontem mesmo repetimos. Mas. Queria acrescentar ainda um ou dois pontos mais. Já falamos que Paulo não estava na casa alugada. Que Paulo estava na masmorra subterrânea romana. Chamada de o sepulcro. Tal eram as condições de aprisionamento ali. Já falamos que a história segura em nos dizer. Que muitos daqueles criminosos não precisavam ser executados. Porque eles deixavam o trabalho para as ratazanas. Então lá estava o maior apóstolo. Que já pisou essa terra. Os caminhos de Deus são incompreensíveis. E dessa masmorra sai a literatura imortal. A segunda e última carta de Paulo para Timóteo. Irmãos. Se o Senhor for misericordioso conosco. Não apenas nesse tempo. Mas também além dele. Nós poderemos mergulhar. No espírito da palavra. Em segunda Timóteo. João quando escreveu o seu Apocalipse. Ele ouviu isso de um conservo, um anjo. Quando ele foi prostrar para adorar aquele anjo. Ele diz. Vê não faças isto. Eu sou conservo teu. E de todos que guardam testemunho de Jesus. Adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus. É o espírito da profecia. Ou da palavra. Então que o Senhor nos ajude a penetrar. No espírito da palavra. E não apenas na palavra de segunda Timóteo. Qual era o espírito desse homem que escreveu o segunda Timóteo. O que ele estava vendo e vivendo. O que isso significa para nós como servos e servas do Senhor. Então. Lá estava ele. Nesse lugar. Já falamos também. Ou não falamos. Capítulo 1 verso 15. Já lemos na introdução. Capítulo 1 verso 15. Olhe por favor. Confira. Segundo Timóteo 1 verso 15. Estás ciente. De que todos os da Ásia me abandonaram. Todos. Os da Ásia me abandonaram. dizem a palavra do Senhor. Paulo. Se encontrou em Mileto. Agora é Atos 20. A partir do verso 17. Paulo se encontra com os anciãos de Éfeso. Na. Em Mileto. Sabe o que ele diz a ele? Vós sois testemunhas. Do modo como vos servi. Estou parafraseando o texto. Ele vai dizer com lágrimas. Com toda humildade. Assim ele diz. Lágrimas. E as provações. Que pelas ciladas dos judeus. Me sobrevieram. E jamais deixei de vos anunciar. Todo. O designo. É o propósito. O conselho. De Deus. Ouviu bem isso irmão? Foi a esses que ele serviu. E serviu com humildade. Provações. E lágrimas. Ele diz. Exortando a cada um. Tanto publicamente. Como também de casa. Em casa. Uma vida. Gasta. Pelos da Ásia. Mas sabe o que acontece no final de sua vida? Todos. Os da Ásia. Me abandonaram. O que será que isso significava para o seu coração? Será que Paulo tinha algum tipo de amargura? Ou mesmo cobrança? Abra por favor no capítulo 4. Veja o verso 16. Na minha primeira defesa. Ninguém. Foi. A meu favor. Antes todos me abandonaram. Ponto. Agora temos uma frase. Que faz parte aí da chamada literatura imortal. Olha essa frase. Que isto não lhes seja posto em conta. Que lhes são. Amados irmãos e irmãs. Paulo não tinha uma sombra de amargura e de cobranças no seu coração. Paulo devotou um amor incondicional à igreja de Deus. Ele disse. Eu fiz-me servo de todos. Eu fiz-me fraco para com os fracos. Eu mais me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Então ele está escrevendo uma carta pessoal e íntima. Não é uma carta para uma assembleia. É a carta para o seu filho na fé. O amado filho Timóteo. Então ele torna Timóteo ciente dessa situação. E diz. É assim Timóteo. Todos os da Ásia me abandonaram. E que isto não lhes seja posto em conta. Na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor. Verso 17. Mas o Senhor. Mas o Senhor. Me assistiu. E me revestiu. De forças. Para que por meu intermédio. A pregação fosse plenamente cumprida. Ai irmão. Numa masmorra fria, úmida, fétida. Vivendo seus últimos dias. Uma ração pequena. Sabe o que ele tem a dizer? O que está no seu coração? A pregação. Que servo é este. Que a pregação seja plenamente cumprida. É isso que está no seu coração. É isso que ele chama no capítulo 1. Verso 8. Por favor destaque esta frase. 1.8 de 2 Timóteo. Não te envergonhes portanto. E aqui está a frase. Do testemunho de nosso Senhor. Queremos saber qual é a carga de Paulo. Que estava lá na entranha do seu coração. Para o que ele viveu e para o que ele morreu. Aí está a resposta. O testemunho de nosso Senhor. E nada mais. Não para fundar igrejas paulinas. Paulo nunca fundou igrejas paulinas. Você vai encontrar esta expressão aí em muitos livros. As igrejas paulinas. Tudo bem para se referir a elas. Mas Paulo nunca fundou igrejas paulinas. Ele fundou igrejas cristãs. Igrejas de Cristo. Por isso ele fala. Quem é Paulo? Quem é Paulo? Quem é Cefas? São os servos. Por meio do qual crestes. Porque ninguém pode lançar um outro fundamento. Além do que foi posto. O qual é Jesus Cristo. Esse é ele, irmãos. Então aí está. O que sempre habitou no coração do apóstolo Paulo. Então não perca esta frase. É o testemunho do nosso Senhor. Irmãos. Por isso nós também fomos chamados. Para isso nós também fomos chamados. Por isso nós devemos viver. E por isso nós devemos morrer. Que vivamos até o fim. Pelo mesmo objetivo. Pelo qual esse servo viveu. O testemunho de nosso Senhor. Então. Se o Senhor permitir. Voltaremos a isso agora mesmo. O que significa. Particularmente. Testemunho de nosso Senhor. Mas mais um verso. Para vermos um pouco mais do contexto de Paulo. Então. Estávamos lá no capítulo 1. Verso 15. Todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Verso 16. Do capítulo 1. Conceda ao Senhor misericórdia. De a casa de Onesíforo. Até o seu nome é significativo. Onesíforo significa. Aquele que traz. Ou trazendo benefícios. Por que muitas vezes. Ele me deu ânimo. É uma expressão que Paulo usa. Para recuperar o fôlego. Irmãos. É tão linda essa declaração. Por que nós estamos lendo palavras. De um gigante da fé. De um guerreiro de Deus. O apóstolo. O maior dos apóstolos. Mas o que nós estamos ouvindo dele. Que ele teve seu alento renovado. Como o homem frágil que era. Vaso de barro. Quando o Onesíforo. Como ele vai dizer aqui. Se você continuar lendo o texto. Está aí no verso 17. Ele chegou a Roma. E me procurou solicitamente. Até me encontrar. Já falamos que Onesíforo. Colocou o seu pescoço. Diante da espada. Porque ele foi buscar um criminoso. Segundo o império romano. Um criminoso condenado. Chamado Paulo. Ele diz. Ele me buscou solicitamente. Até me encontrar. Isso faz parte da memória de Paulo. No seu último cárcere. Então isso é o seu contexto. Aí ele diz. O Senhor lhe conceda naquele dia. Quando ele escreveu para os filipenses. E estava lá. No cárcere. Em Roma. Na prisão domiciliar. De Atos 28. Você já viu a diferença. Ele escreve aos filipenses. E fala desse dia que ele anelava. E o chama de dia de Cristo. Irmãos. Há uma nuance. É só uma nuance. Mas a nuance é clara. Mesmo sendo uma nuance. Entre dia de Cristo e dia do Senhor. Se você ler os textos. Por exemplo. Dia do Senhor no Velho Testamento. Sempre. Sem nenhuma exceção. Fala de um dia de ira. Vingança. Juízo. E até mesmo trevas e obscuridade. Como diz um dos profetas. Por que anelais o dia do Senhor? Pergunta um profeta. É dia de trevas. E não de luz. Dia do Senhor. Mas quando Paulo. Escreve suas cartas. Ele vai usar um outro nome. O que ele chama de dia de Cristo. E esse dia. Particularmente se refere. Aquele dia. Que para nós. Igreja de Deus. Não será dia. Nem de trevas. Nem de obscuridade. Nem de juízo. Mas será o dia. Que João escreveu no seu Apocalipse. Bem aventurados. Os que são chamados. Para a ceia das bodas do Cordeiro. Então esse é o dia de Cristo. Aí Paulo vai dizer assim aos filipenses. Que o Senhor era poderoso. Para conservá-los irrepreensíveis. Até o dia de Cristo. E que o Senhor iria completar. Aquilo que ele começou neles. Filipenses capítulo 1 verso 5 em diante. E também ele repete a expressão. Dia de Cristo no capítulo 2 de Filipenses. Para que eu me glorie. No dia de Cristo. Eu me glorie. De que não corri em vão. E nem me esforcei inutilmente. Dia de Cristo. Mas. Quando Paulo está agora. Nessa masmorra romana. Nos últimos momentos. De sua vida. Ele não chama mais esse dia. De dia de Cristo. Ele chama esse dia. De aquele dia. Paulo se tornou tão íntimo. O seu coração anela tanto. O raiar desse dia. Que ele olha para esse dia. Com tanta intimidade. E se refere a ele. Como aquele dia. Combati o bom combate. Capítulo 4. Completei a carreira. Guardei a fé. Já agora a coroa da justiça. Me está guardada. A qual o Senhor reto juiz. Me dará. Naquele dia. Que dia é esse? O dia de Cristo. E não somente a mim. Mas também a todos. Quantos amam. A sua vinda. Maravilhoso. Então. Esse é o contexto. De Paulo. Nessa prisão romana. Precisamos ver os aspectos. Que vamos chamar. Entre aspas. De negativos. Abandonado. Abandonado pelos. Que ele amou até o fim. Serviu. Incondicionalmente. Os da Ásia. Por exemplo. Inimizades. De pessoas. Que foram chegadas a ele. Dentre eles. Cito. Figelo. E Hermógenes. Já lemos aí. Solidão. Então. Esse era todo o contexto. Em que esse. Servo do Senhor estava. Agora. Quando ele escreve. Primeira Timóteo. A primeira carta. Ele chama a igreja. De casa de Deus. Isso também. É um contexto. Importante. De localizarmos. Primeira Timóteo. 3.15. Para que se eu tardar. Fique ciente. De como se deve. Proceder. Na casa de Deus. Na igreja de Deus. A casa de Deus. Que é a igreja. Do Deus vivo. Coluna. E baluarte. Da verdade. Então ele diz. E isso é o que ela é. A igreja de Deus. É a casa de Deus. Já havia. Muitas lutas. Quando Paulo escreveu. Primeira Timóteo. Em diversos. Flancos. Diferentes. Mas. Quando ele escreve. Segunda Timóteo. A sua carga espiritual. E o momento. Em que a igreja. Estava vivendo. Era de maiores trevas. Mais intensas trevas. Então. Aí um detalhe. Mas. Me parece. Muito significativo. Ele não chama. Em segunda Timóteo. A igreja. De casa de Deus. Embora ela seja. Mas ele chama a igreja. Ele compara a igreja. Agora. Vamos usar essa expressão. Com uma grande casa. Sabe qual é o problema. Dessa grande casa. É que numa grande casa. Isso está em Timóteo. Segunda Timóteo. Capítulo 2. Vamos ler. Verso 20. Segunda Timóteo. 2. 20. Ora. Numa grande casa. Primeira Timóteo. 3. 15. A igreja. A casa de Deus. Segunda Timóteo. 2. 20. Uma grande casa. Qual a diferença. E qual o problema. Numa grande casa. Não há somente utensílios de ouro. Prata. Mas também há os de madeira. E de barro. E alguns são para honra. Outros. Porém. São para desonra. Por isso ele inicia o capítulo 3. Dizendo. Sabe isto. Nos últimos dias. Sobrevirão tempos difíceis. Ou tempos furiosos. Então Paulo estava compreendendo muito bem. A atmosfera espiritual. Em que a geração. No sentido mais geral do termo. Em que a era. Coloquemos assim. Estava entrando. Então. Aí estava o coração. Desse servo do Senhor. Tão excelente. Vivendo um período de densas. Trevas. Qual é a ocupação do seu coração? O testemunho. Do nosso Senhor. Agora vamos fazer uma. Vamos explicar primeiro. O que significa o testemunho de nosso Senhor. Primeiro. Sem entrarmos nos detalhes. A carta é tão pequenina irmãos. Embora seja um tiro de canhão. Quatro capítulos. Segunda Timóteo. Então você vai ter tempo de lê-la muitas vezes. Essa magnífica carta. Então você vai ver. Que. Várias vezes. Paulo menciona. De uma maneira ou de outra. A questão de Timóteo ser fiel à palavra. De uma maneira ou de outra. Guarda a palavra. Guarda o bom depósito. Permanece naquilo que aprendestes. E etc. Termos diferentes. Para dizer a mesma coisa. Então é um apelo à fidelidade. Por quê? Porque ele vê. Que agora nos seus dias finais. A igreja é uma grande casa. Onde há. Vasos. Que são para honra. Do proprietário da casa. Mas infelizmente. Há também vasos. Que são para desonra. Então ele diz para Timóteo. Que ele deveria ser. Um vaso de honra. E devia se purificar de erros. Há alguns que ele menciona especificamente aí. Quem. Aquele que a si mesmo se purificar. Destes erros. Será utensílio de honra. Santificado e útil. Ao seu possuidor. E preparado. Para toda boa obra. Você percebe a carga de Paulo. Agora irmãos. A pergunta para nós. Que dias nós estamos vivendo? Dias melhores. Que os de Paulo. Irmãos. Nós estamos vivendo dias. Bem piores. Do que os dias de Paulo. Essa casa está enorme. A profissão do nome de Deus. E do nome de Jesus. É enorme. Mas sabe o que se parece? Parábola. Do fermento. Uma mulher. Tomou uma medida de fermento. E. Escondeu. Em três medidas de farinha. Até ficar tudo. Levedado. Pense nisso. Amado irmão e irmã. É o nosso tempo. O que significa. Na tipologia bíblica. Três medidas de farinha. Como você vai interpretar. A palavra do fermento. Qual é a primeira menção. Das três medidas de farinha. Gênesis 18. Quando Abraão está sentado na porta da sua tenda. E aqueles homens se aproximam. Um deles é o próprio Senhor. Uma cristofania. E dois são anjos. E os três homens vão se chegando. E Abraão está sentado na porta da tenda. No maior calor do dia. E ele acolhe aqueles visitantes. Um capítulo maravilhoso. Dá água para eles. Então ele pede para a Sara ir para a cozinha. Na tenda do lado. E diz. Toma três medidas de farinha. E faz bolos. Para que eles possam então se alimentar. Três medidas de farinha. Significa. Uma refeição de comunhão. É isso que a igreja é. Mas o que aconteceu no decorrer dos séculos? A introdução do fermento. Até ficar tudo levedado. É muito impressionante. Que até mesmo eruditos bíblicos. Como Matthew Henry. Por exemplo. Quando interpreta a parábola do fermento. E também a do grão de mostarda. Ele interpreta de maneira positiva. Na verdade amado irmão. É um absurdo. Porque nunca. Na bíblia. O fermento é usado no sentido positivo. Nunca. Em nenhum texto. Por que usaríamos o fermento de maneira positiva. Na parábola do fermento. Ele é sempre negativo. Tirai de vós o velho fermento. Para que sejais nova massa. Qual é o ensino da parábola do fermento? É que. Oh. Graças a Deus. Quando a igreja começou. Era tão pequenina. Mas agora o cristianismo encheu o mundo. Fermento. Agora temos um grande bolo. Temos mesmo. Mas fermentado. E também o grão de mostarda. O grão de mostarda não é árvore. O grão de mostarda é arbusto. Mas quando o Senhor contou aquela parábola. Ele diz que o grão de mostarda se fez uma grande árvore. Isso não condiz com a natureza da semente de mostarda. Por que ele é uma grande árvore? Porque encheu a terra. Mas aves do céu vieram aninhar-se nos seus ramos. No ramo da grande árvore. Assim como Paulo menciona a igreja aqui. Como uma grande casa. Então nessa árvore. Da parábola do grão de mostarda. As árvores do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Então alguns intérpretes. Alguns vão dizer. Veja aí a maravilha do evangelho. Antes era uma sementinha. Agora essa árvore cresceu. Encheu o mundo. E agora ela colhe. Esses que vêm se aninhar nos seus ramos. Que lindo. Mas não é bíblico. Compreendeu irmão? Porque na primeira parábola. O Senhor já interpretou o que significa as aves do céu. Ele diz que as aves do céu. Se referem ao maligno. E diz que quando a semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves do céu. E comeram a semente que caiu à beira do caminho. E nosso Senhor interpretou dizendo que. Essa semente que caiu à beira do caminho. Ela foi arrebatada do coração. Pelo diabo. Vem o maligno. É a palavra do Senhor. E arrebata-lhe a semente do coração. Ora. Se as aves do céu foram interpretadas pelo Senhor. Como sendo o maligno. Por que na parábola do grão de mostarda. Elas são outra coisa. Não são. Então irmão. Amado irmão e irmã. A conclusão que nós chegamos. A grande casa. A grande árvore. No sentido do. Seu aspecto mais amplo. A chamada cristandade. Dos nossos dias. É óbvio. Que se está incluindo de maneira geral. Catolicismo e protestantismo. De modo geral. Se tornou. Um ninho. De demônios. E. Um bolo fermentado. Agora. Louvado seja o Senhor. Por todos esses quase dois mil anos. Ele sempre conservou um remanescente fiel. E ele continuará fazendo. Até que ele venha. Então irmão. Não se iluda. Não fique falando essas coisas de unidade da fé. Achando que antes do Senhor voltar. Nós teríamos um casamento. Como o líder. Máximo dessa religião. Que já mencionamos. Acha. Ou entende. Não só ele. Mas outros entenderam. Que é o propósito de Deus. Que seja feito. O ecumenismo. Não é? Deus sempre trabalhará. Com um remanescente. No meio da grande casa. Da grande árvore. Do bolo fermentado. E então. Isso estava no coração de Paulo. Por isso ele disse para Timóteo. Guarda. Permanece. Prega. Se nós fôssemos dividir. As epístolas. Essa epístola. Em quatro. Cagas. Chamemos assim. Vamos fazer isso. Nós já lemos. Os textos. Na introdução. Vou repetir para os irmãos. Olhe o capítulo 1. Verso 14. E veja essa carga. Do testemunho do Senhor. 1.14. Por favor. Note isso com atenção. E registre para sua consideração. Quatro cargas. Que são quatro aspectos. Dessa única carga. O testemunho do nosso Senhor. Veja. No verso 14. Guarda. É a palavra. O que Paulo chama de bom depósito. Está aí no verso 14. É o que ele chama aí em outros lugares. Também para Timóteo. Na primeira epístola a Timóteo. De sã doutrina. O que é sã doutrina? Já falamos ontem. São aqueles fundamentos da nossa confissão de fé. É aquela verdade absoluta. Que em nenhum sentido pode ser negligenciada. Senão nós vamos perder o evangelho. Então isso é a sã doutrina. Esse é o bom depósito. Então Paulo, como já falamos. Ele está entrando em uma hora de intensa treva. Ele está partindo para o Senhor. E ele sabe disso. Nós vamos examinar daqui a pouco o capítulo 4. Magnífico. E ele então. O que ele tem a dizer para Timóteo é isso. E ouço palavras e ele está dizendo. Timóteo, eu sou o guerreiro idoso. Já cansado. As marcas estão por todo lado. E eu entendo que o Senhor então. Pôde por sua graça me usar. Para combater o bom combate. Da fé. E que combate? Completar a minha carreira. Guardar a fé. Eu sei em quem eu tenho crido. Mas Timóteo, você é um jovem. Possivelmente 30 e... 7, 38 anos é o que é sugerido. Interessante nessa idade ser chamada de jovem, né? Hoje foi dado acesso a jovens até 35 anos lá. Minha mãe tem 85, ficou animada. Quase que deu para ela ir. Então Timóteo tinha mais ou menos essa idade. 37, 38 anos. E Paulo se refere a ele como um jovem. Porque ele viu quanta coisa havia no coração do Senhor. Para ser guardada por aquele jovem. Paulo considerou Timóteo fiel. Isso é uma coisa maravilhosa. Porque ele era um moço frágil. Isso encoraja você, irmão. Encoraja a mim. Quando ele disse para Timóteo. Deus não nos tem dado um espírito de timidez. De covardia. Mas tem nos dado um espírito de poder. Capacitação. Ele conhecia tão bem Paulo. Aquele que sabia tão bem o que é não confiar em si mesmo. Sentença de morte. Estava tentando ajudar o seu filhinho na fé. Que ele considera tão fiel. Amado e fiel. Então ele diz. Espírito de poder. Espírito de amor. Espírito de moderação. Então ele vai dizer aquelas lindas palavras que nós já lemos. Irmãos. É o pai falando para o filho. Não te envergonhes. Não é linda essa palavra, irmão? Não te envergonhes. Como se ele dissesse. Timóteo. Que minha vida tenha sido um grande encorajamento para você. Você me conhece muito bem. A ninguém. Isso é Filipenses 2. A ninguém. Ouça com atenção. Paulo dizendo. A ninguém eu tenho de igual mente. Ou pensamento. Ou sentimento. Que cuide dos vossos interesses. É de Timóteo que Paulo está falando. Então é para ele que ele está escrevendo. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor. Mas ele acrescenta algo mais. Você lembra o versículo? Está lá. Verso 8, 9. Nem do seu encarcerado. Sabe, irmãos. Timóteo poderia se envergonhar de Paulo. De alguma maneira. E o que é envergonhar? É ter aquele senso que de alguma maneira algo, algo, de alguma forma não foi atingido. Talvez um porquê será. Ele era um jovem. Amado e fiel. Mas um jovem. Por que esse meu, me permitam a expressão entre aspas. Esse meu herói da fé. Esse meu paizinho espiritual. Esse servo provado. Esse que gastou, viveu, sofreu pelo nome do Senhor. Está naquele lugar. Então ele vai dizer. O que ele tem para dizer para Timóteo como seu pai na fé? Não te envergonhes do encarcerado, que sou eu. Mas participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Que maravilha, amados irmãos. Que o Senhor nos encoraje com essas palavras. Então, se formos dividir o Evangelho nessas quatro ênfases, no verso 14. Olhe bem. Guarda o bom depósito. Guarda o bom depósito. Guarda o Evangelho. Primeira ênfase. Olhe a segunda, no capítulo 2, verso 3. Nós lemos na introdução. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Ou seja, a ênfase aí é. Sofre pelo Evangelho. Timóteo. Não vire as costas para o sofrimento. Você deve ter vergonha de sofrer por causa de pecado. Sofrer por causa de desonrar a Deus. Mas não te envergonha de sofrer por aquele nome. Participa dos meus sofrimentos. Irmão, essa tem sido uma nota no nosso coração. Nós temos entendido o que significa sofrer pelo Evangelho. Irmão, todos nós, irmãos e irmãs jovens cristãos, temos tido muitas oportunidades e uma esfera ampla de sofrer pelo Evangelho. Sofrer diante dos padrões atuais, sofrer nas universidades, nas escolas. Sofrer nos relacionamentos sociais. Sofrer nos relacionamentos de trabalho. E o que o Senhor tem para dizer para nós? Através desse precioso servo. Participa destes sofrimentos. E não se envergonhe. Saiba em quem você tem crido. Querido irmão, irmã, que o Senhor fale ao nosso coração. Primeira ênfase, 1,14. Guarda o Evangelho. Segunda ênfase, capítulo 2, verso 3. Sofre pelo Evangelho, não pelo pecado. Terceira ênfase, no capítulo 3. Veja o verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Terceira ênfase, permanece no Evangelho. Guarda o Evangelho, primeiro. Sofre pelo Evangelho, segundo. Permanece no Evangelho, terceiro. E Paulo vai dizer isso de modo tão bonito, irmãos. E ele escreve desde o verso 10. Olha o contexto. 10, do capítulo 3. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, olha aqui, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. De onde era Timóteo? De Listra. E Timóteo participou daquele quadro impressionante. Paulo foi apedrejado em Listra. E os judeus eram especialistas em matar por apedrejamento. Então, por isso é dito que Paulo foi dado como morto. E levado para fora da cidade. E é dito que os discípulos rodearam a Paulo. E oraram. E ele se levantou e entrou na cidade. Essa foi a experiência primeira de Timóteo com Paulo. Então, a partir dali, Paulo carrega Timóteo com ele. Ele vai se tornar esse filho na fé. Então ele diz, você conhece tudo. A verdade sobre minha vida. Aspectos interiores é procedimento, é propósito. Melhor propósito, né? Aspecto interior, propósito. Meu propósito, minha fé, minha unanimidade, meu amor, minha perseverança. E aspectos exteriores, minhas perseguições, meus sofrimentos. Timóteo, você me conhece por dentro e você me conhece por fora. Que variadas perseguições eu tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente, santamente, imitando a Cristo. Aos seus pés. Isso é o que significa vida piedosa. Serão perseguidos. Mas os homens perversos, impostores, irão de mal a pior. Enganando e sendo enganados. Então ele vai dar a terceira ênfase agora. Verso 14, que acabamos de dizer. Tu, porém, permanece no Evangelho. Naquilo que aprendeste. E finalmente a última ênfase no capítulo 4, verso 2. Prega a palavra. Ou prega o Evangelho. Você viu as quatro ênfases. Guarda, sofre, permanece e prega. Porque o que está no coração de Paulo, reunindo as quatro palavras que citamos, é um só. O testemunho do nosso Senhor. Compreendeu, irmão? Agora, o que é o testemunho do nosso Senhor? Então, primeira coisa. Vamos fazer como fizemos no primeiro dia. O que ele não é? Ele não é apenas conservar uma ortodoxia. Agora, nós estamos dizendo apenas, porque dissemos ontem que a ortodoxia é muito importante. Não é apenas importante. É muito importante. Porque é fundamento. Mas não basta ainda assim a ortodoxia. Porque a ortodoxia tem que ser combinada com a devoção. Amados irmãos, quando Paulo escreve aos Romanos, por exemplo, ele escreve essa epístola maravilhosa, cheia de doutrina. Se você quiser, pode usar a palavra teologia. Está muito bem. Cheia da mais maravilhosa teologia. Romanos. Mas sabe como ele termina? Que lição mais linda, irmão. Quando ele chega lá no capítulo 11 de Romanos. Veja que ele está concluindo a carta. Toda teologia que ele tinha para escrever, basicamente ele já escreveu. E ele está concluindo a carta. Nunca se esqueça disso. E ele conclui assim, Romanos 11, de 33 a 36. Vamos citar só uma parte. Ele conclui assim, Oh, profundidade da riqueza. Tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Como sondáveis são seus juízes. Como descrutáveis são seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor. E etc. Não é? O que nós temos ali? Nós temos uma doxologia. Ou uma adoração. Então, irmão, veja esse princípio. Qualquer teologia, mesmo que ortodoxa. Que está enchendo a sua cabeça. Enchendo a sua cabeça. Mas não está dobrando os seus joelhos. Deus é ortodoxia morta. Não trará vida nem para você e nem para ninguém. É apenas conhecimento. Ainda que um mais excelente conhecimento. Compreendeu? Então, Paulo era um teólogo de joelhos. Eu já contei isso para os irmãos algumas vezes. A gente vai ficando velho e começa a repetir. Vou contar de novo. Havia um homem, um advogado, que gostava muito de ouvir Spurgeon pregar. Todas as vezes que Spurgeon estava pregando em Londres, lá ia o advogado. Escutar. E nunca se viu, nunca se testemunhou que ele rendeu sua vida ao Senhor. Então os irmãos ficavam impressionados com aquele homem. Que ouvia Spurgeon impávido. E perguntaram um dia para ele. O que você vem fazer aqui? Ouvir Spurgeon? E parece que você não entregou sua vida ao Senhor. A resposta dele foi muito interessante. Ele disse. Eu venho aqui ouvi-lo. Porque ninguém diz ó como este homem. Quando Spurgeon pregava o Evangelho, era como se ele não visse ninguém à sua frente. Sabe o que ele via? Os céus abertos. E a glória do Evangelho. E assim ele pregava. Então quando ele dizia ó. Não era apenas um ó retórico. Um ó de oratória. Era um ó de assombro. De espanto. De admiração. Por causa da imensidão da glória de Deus em Cristo. E nós quando pregamos o Evangelho. Há um ó no nosso coração. Nós somos deslumbrados por Cristo. Nós somos deslumbrados pela palavra do Senhor. Ou nós estamos cheios de conhecimento. Então amados irmãos. E isso é o testemunho de nosso Senhor. Primeiro ponto. Não apenas ortodoxia. Mas ortodoxia devota. Devoção. Uma vida derramada aos pés do Senhor. Tal era a devoção de Paulo. Que quando ele não podia pregar, fazer, obrar, viajar, estabelecer igrejas. Mas estava preso em um cárcere romano. Aquele primeiro da casa alugada. Só o seu corpo estava preso. Seu espírito estava nas mais elevadas altitudes. A ponto de escrever Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemón. Esse é o servo do Senhor, Paulo. Então o que ele tem para dizer para Timóteo? A mesma coisa. Do que ele vivia e experimentava. Ele não quer que Timóteo seja um campeão da ortodoxia. Ele quer que Timóteo seja um servo devoto do Senhor Jesus. Então, não é simplesmente uma ortodoxia. O testemunho do nosso Senhor. Segundo, não é uma sucessão ministerial. Ah, querido irmão. Que perigo isso. O fundador do grupo não sei qual. Agora ele está ficando velhinho. Ele está deixando sucessores. Não existe sucessão ministerial. Estritamente falando. Não existe. É o Espírito Santo quem levanta servos e servas. Não há sucessão ministerial. Nós podemos ajudar pessoas e devemos os gastar por elas. Fazer os treinamentos, ajudar os jovens, ajudá-los a compreender a palavra. Inspirá-los com a nossa vida. Mas nunca teremos sucessores. Nunca nomearemos sucessores. Como nós poderíamos fazer isso, irmãos? Não é sucessão ministerial. Paulo tinha um Timóteo, Paulo tinha um Tito, Paulo tinha um Epáfras, Paulo tinha um Epafrodito, etc. Compreende? Não é sucessão ministerial. O que é o testemunho do nosso Senhor? É uma combinação do ensino mais puro, do Evangelho, a sã doutrina, o bom depósito, com uma vida aos pés do Senhor. Vamos colocar ainda em outras palavras a mesma coisa. O testemunho do nosso Senhor é a verdade do Evangelho sendo expressa na vida de santos ou dos santos. E isso é o testemunho do nosso Senhor. Então Paulo não está preocupado apenas com a verdade do Evangelho. Ele está preocupado com a expressão do Evangelho na vida dos santos. Porque se houver a verdade do Evangelho sem a expressão adequada do Evangelho, esse não é o testemunho do nosso Senhor. Compreendeu, irmão? Então é a verdade e a expressão da verdade. Esse é o testemunho do nosso Senhor. Agora, Seis metáforas são citadas no capítulo 2. E eu vou passar, que o Senhor nos ajude, todos nós nisso, por elas, da forma mais objetiva possível. Para você estudar. Porque se fossemos gastar tempo com elas, seria necessário muito mais que uma noite. Então, Senhor me ajude, me conceda graça, direção, para que eu não caia na tentação de entrar em nenhuma delas mais profundamente. Primeira metáfora que Paulo usa, são seis metáforas, cada uma delas é maravilhosa. Então, eu gostaria de chamá-las assim, seis metáforas da vida consagrada, ou da vida devota, da vida de serviço. Seis metáforas da vida devota. Número 1, está no verso 3. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado. Primeira figura. Quem é o cristão? Soldado de Cristo Jesus. Agora, nós vamos ligar a cada metáfora uma ênfase. Para que não nos perdemos em muita coisa. Como eu disse, elas são muito ricas as metáforas. Então, vamos ligar a metáfora a uma verdade central. Então, por favor, preste atenção para você acompanhar. Olha o que Paulo fala do soldado. Verso 4. Nenhum soldado em serviço se envolve. Fica ali emaranhado, misturado, amarrado, embaraçado com os negócios desta vida. Ah, que exortação para nós que pertencemos ao Senhor. Não nos embaracemos com os negócios desta vida. Estamos no mundo, vivemos uma vida, digamos, no mundo, no bom sentido do termo, mas não somos do mundo e não militamos para o mundo. Então, o bom soldado não se emaranha com o negócio desta vida. Por quê? Qual é, então, a palavra que vamos ligar para o soldado? Olha aí. Continue lendo o verso 4. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Agradar, satisfazer. Essa é a palavra que vamos escolher aí, baseado no satisfazer ou no agradar. Devoção. Então, um soldado é devoto. Ele não se emaranha com nada. Ele não faz sua vontade. Ele tem um objetivo. E o objetivo é satisfazer, agradar aquele que o alistou, que o arregimentou. Ou seja, um soldado é totalmente devoto. Devoção. Aí está a ênfase que nós já temos falado várias vezes desde o início, essa noite. Então, está aí o soldado devoto. Sabe, irmão, que essa expressão, satisfazer ou agradar a Deus, é a motivação por trás da epístola aos hebreus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Enoque, antes de ser arrebatado, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Por meio de Jesus ofereçamos sempre sacrifícios agradáveis a Deus. Por meio de Jesus Cristo. Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoa em todo o bem para cumprir, diz o que é agradável diante dele. Você viu quantos versos? A motivação por trás de hebreus é uma só. É agradar a Deus. Por isso aquela epístola é tão linda. A epístola aos hebreus. Então, esse é o soldado. E isso é devoção. O que é devoção? Agradar a Deus. No que somos, fazemos, pensamos. Segunda, o atleta. Verso 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Deixe aí seu texto marcado, por favor. Vá rápido a 1 Coríntios. Esse eu gostaria que você abrisse, não só citá-lo. 1 Coríntios 9, 24. Abra, por favor. Não sabeis vós que todos que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta, aí está ele de novo, está vendo? A mesma figura. Todo atleta em tudo se domina. Está aí o que Paulo quis dizer com a metáfora do atleta. Então vamos ligar o atleta à disciplina. E que disciplina? Então ele em tudo se domina. Naqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Qual é a meta? O alvo de Filipenses 3, que já estudamos. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Não acertando objetivo nenhum. Não avançando em nada. Não dando passos realmente significativos com o Senhor. Golpes no ar. Mas esmurro meu corpo. De novo, a disciplina aí. E o reduzo à servidão. Para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Um forte texto, você não acha, irmão? Vida. Todos nós temos em Cristo Jesus e em nosso espírito, vida. Precisa ser associada à disciplina. Para que nós tenhamos caráter. Nunca teremos o caráter de Cristo formado em nós. Se essa vida que nós já ganhamos em Cristo Jesus, passe por disciplina. Não teremos caráter de Cristo formado em nós. Esse é o atleta. Terceiro. O lavrador, no versículo 6. Segundo a Timóteo 2, 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Realmente Timóteo conhecia muito bem Paulo. E Paulo conhecia muito bem Timóteo. Porque imagina Timóteo lendo uma frase dessa e pensando. O que será que o meu pai na fé quis dizer? Não tenho dúvida que Timóteo não teve dúvida nenhuma. Porque nas outras epístolas de Paulo. Timóteo o acompanhou em tantas viagens, em tantas epístolas. Paulo também menciona a mesma ideia. Quando ele escreve, por exemplo, aos Tessalonicenses, ele vai dizer assim para eles. Primeiro aos Tessalonicenses 2, se você quiser a referência. 19 e 20. Paulo vai dizer assim. Na vinda do nosso Senhor Jesus, vocês, Assembleia em Tessalônica, são a nossa alegria, a nossa glória e a nossa coroa. Compreendeu? Vocês são nossa alegria. Nós transferirem a eles, seus cooperadores. Alegria, nossa glória, nossa coroa. Esse é o lavrador. Ele está dizendo, tudo o que eu plantei em Tessalônica, eu colherei na vinda do meu Senhor Jesus Cristo. O lavrador que trabalha, ele vai participar dos frutos. Ele irá ouvir do seu Senhor muito bem, servo bom e fiel. E Paulo tem essa expectativa. Então ele recorda a Timóteo. Timóteo, se agora você vai sofrer. Timóteo, se o preço é esse e não esteja desavisado. Você sabe, você tem me acompanhado, você conhece minhas perseguições, você sabe dos meus sofrimentos. Todos que querem viver para Cristo terão que enfrentar essas situações. Mas saiba, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Isso não é um grande encorajamento para nós. Mas irmão, não fique pensando em coisas grandiosas. Você não precisa ser um Billy Graham. Basta sua casa. O lavrador que trabalha será o primeiro a participar dos frutos. Que o Senhor nos ensine a lavrar essa terra que Ele nos tem dado. Dentro dos nossos próprios lares. Há lavradores, muitos, a maioria deles, que só serão conhecidos naquele dia. Que lavraram em secreto, dentro de seus lares, servos e servas, pais e mães. E serão os primeiros a participar dos frutos. Quarta metáfora. O obreiro, verso 15 do capítulo 2. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Que maneja bem a palavra da verdade. A palavra obreiro aqui não está se referindo diretamente, podemos dizer assim, ao que nós chamamos de um obreiro espiritualmente falando. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre. Não. Paulo está usando metáforas. E a palavra para obreiro aqui é artesão. Então, irmãos, uma figura me ocorre para buscar explicar isso. Se você já viu alguma irmã ou mesmo irmão fazendo trabalho de patchwork, é muito bonito, não é? Coloca aqueles trapinhos lá, aqueles pedaços de pano, chamar de trapinho vai ofender o patchworkista. Põe seus trapinhos na mesa de corte, pega aquelas réguas e passa aquela navalha circular, não é? E corta de cá, e corta daqui, e corta de lá, não é assim? Rápidos eles são, não é? Você tem medo até daquela navalha. Corta assim, corta assim, corta assim, para encaixar aqueles triângulos. Essa foi a figura que Paulo usou aqui. Obreiro. Ele está falando de um artesão. Agora, por que estamos usando a figura do patchwork? Sabe por quê? Porque ele fala que corta um caminho reto com a palavra. Foi isso que ele disse nesse versículo. Procura apresentar-te a Deus como um artesão, um artífice, que não tem do que se envergonhar e que corta um caminho reto com a palavra da verdade. Esse é o sentido de maneja bem a palavra da verdade. Oh, que coisa bonita, irmãos. Então que o Senhor nos conceda, pelo seu espírito e pelo seu trabalhar nas nossas vidas progressivamente, é essa habilidade divina e espiritual. Só o Espírito Santo tem essa habilidade. Mas ele pode formar vasos, forjar vasos. Por isso Paulo fala para Timóteo. Timóteo busca isso. Procura apresentar-te a Deus, colocar-te nas mãos dele como um artesão. Para que ele te use para cortar aqui, cortar ali, cortar lá. E o sentido dessa palavra maneja, também na língua original, também significa disseca. E é uma outra figura bonita demais. Porque pensamos imediatamente em um cirurgião trabalhando. Particularmente aqueles que fazem cirurgias delicadas. Usam uma lâmina de bisturi que é mínima. E eles vão dissecar minúcias. Usam lentes de aumento para separar um músculo de um nervo. Essa é a palavra aí, dissecam. Que lindo, irmãos. Então Paulo se preocupou com que Timóteo, para que Timóteo fosse um artesão. E pudesse manejar bem a gloriosa palavra de Deus. Dissecando ou cortando. Depois, no verso 20 e 21. Nós temos a quinta metáfora. Numa grande casa não há somente utensílios. Aí está a palavra. Ou vasos. Mais uma metáfora. Quinta. Vaso. Vaso de ouro. Vaso de prata. Mas também vaso de madeira. Vaso de barro. Vasos para honra. Vasos para desonra. Assim, porém, quem a si mesmo se purificar destes erros, será vaso para honra. Veja, o que ele liga a metáfora do vaso? Separado ou santificado e útil ao seu possuidor. E terceiro, preparado para toda boa obra. Então, a metáfora do vaso, ele liga separação, purificação e preparação. Está vendo aí as três palavras? Vamos repetir para que seja garantido que você não se perdeu. A metáfora do soldado, devoção. A metáfora do atleta, disciplina. A metáfora do lavrador, acho que essa eu não falei. Labor e perseverança. E poderíamos acrescentar, espera. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a vir a participar dos futuros frutos. Espera. Se um lavrador não tem espera, mude de profissão. Então, a metáfora do lavrador, labor, muito labor, perseverança e expectativa. A metáfora do obreiro, já falamos. Ligado a esse cortar reto, ou dissecar. A metáfora do vaso, ligado a separação, a purificação e a preparação. Para o uso do seu possuidor. Irmão, só tem uma coisa automática na vida cristã. Aliás, poderíamos dizer duas. Duas coisas automáticas. A primeira, a regeneração. Nenhum de nós leva um ano para ser regenerado. Você pode levar um ano para ser convencido da verdade do Evangelho. Pela obra do Espírito. Mas, de alguma maneira, houve um momento. Esse momento pode ser um pouco mais curto, um pouco mais longo. Mas, é um momento definido em que nós fomos regenerados por um ato de Deus. Basicamente, instantâneo. E há também a operação de Deus em milagres. Que Deus age de modo instantâneo. Ele ainda opera milagres, amado irmão. Ele ainda cura. Então, Ele age de maneira miraculosa. E, em tudo mais, o trabalho de Deus sempre é processual. Progressivo. Por isso, Ele está falando para Timóteo. Preparado para toda boa obra. Como que Timóteo ia se preparar? Primeira carta. Exercita-te pessoalmente na piedade. O exercício físico para pouco é proveitoso. Mas a piedade para tudo é proveitosa. Torna-te um padrão dos fiéis. Até a minha chegada, aplica-te. A leitura, a exortação e ao ensino. Não te faça negligente com o dom que há em ti. E várias outras coisas que Paulo falou para Timóteo. Ele está mostrando o caminho de preparação do vaso Timóteo. Para que ele seja útil nas mãos do Senhor. E a última metáfora. A metáfora do servo. Versículo 24. Ora, é necessário que o servo. Está vendo aí? Sexta metáfora. O servo do Senhor. Olha que importante. Já vamos falar, aqui a metáfora servo está ligado. Está ligado a um serviço digno. Um serviço digno. Claro, o servo, serviço, é óbvio. Então, o servo é um serviço digno. O que é um serviço digno? Primeiro, não entre em contendas. Irmão, isso te ajuda pessoalmente? Porque parece que o bate-boca entre irmãos nos nossos dias tem se agravado. Contendas. Contendas e contendas. E a maioria delas se baseia em puras especulações. É um acho que acho e que não acho infindável. Então, Paulo diz, Timóteo, saia disso. Perda de tempo. Você vai fazer furos no vaso. Furos, buracos no vaso. E quando você for à fonte, a água entra e sai. Cada contenda é um furo no vaso. Então, ele diz, não viva a contender. Depois, deve ser brando para com todos. Mais uma característica do serviço digno. Não perca a paciência. Não fique dando relhada no lombo dos outros. Brando para com todos. Apto para instruir. Apto para instruir. Paciente. Oh, quanta ajuda recebemos aqui, irmãos. Disciplinando. Verso 25. Mas com mansidão. Até mesmo os que se opõem. Que lindo, irmão. Sabe quando eu leio essas palavras de uma figura que me ocorre? Às vezes estamos aí, seja numa conversa simples, por exemplo, entre irmãos. Às vezes estamos numa pequena reunião. Às vezes estamos num encontro que seja maior assim. Enfim, estamos ouvindo alguém, de alguma forma, falar a palavra do Senhor. Seja um irmão, seja uma irmã. E um bolo lindo nos está sendo dado. Um bolo saboroso. Não sei que tipo de bolo você gosta. Mas é o bolo que você gosta. Ele está lá sendo preparado. Um bolo gostoso. E nós estamos comendo. Deliciando. De repente, vem a mosca. E cai no bolo. Quando uma mosca cai no bolo, nós perdemos de vista o próprio bolo. E nossos olhos vão imediatamente para a mosca. E ficamos apavorados em exterminar aquela mosca. E pegamos uma colher e fazemos um buraco no bolo. Quando jogamos o bolo inteiro fora. Porque uma moscazinha caiu no delicioso bolo. Não é assim, irmão? Como nós precisamos ser adestrados pelo Senhor. Porque quantas vezes o nosso falar está ajudando. Está edificando. Temos um senso de paz. Mas então, nós vamos além do que devíamos. Então, a nossa boca fala demais. Então, nós usamos palavras inadequadas. Então, nós entramos por caminhos inadequados. Naquilo que estamos falando. Então, nós ultrapassamos o limite do espírito. E a mosca cai no bolo. Então, Paulo está ajudando Timóteo. Para que se ele vai disciplinar, que ele discipline com mansidão. Para que a mosca não caia no bolo. Até mesmo os que se opõem. Na expectativa, verso 25, continuando. De que Deus conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Mas também um retorno à sensatez. Que lindo, irmão. Aí nós temos um opositor. Mas Paulo está dizendo. Se realmente esse servo, esse vaso separado, purificado, preparado. Ele está nas mãos do Senhor. E é claro, claro que isso também depende da intervenção do Senhor. Mas isso só depende do Senhor. Nós não manipulamos a intervenção do Senhor. Tudo que nos importa é olhar para aquilo que ele tem confiado a nós. E para a nossa responsabilidade naquilo que ele nos confiou. Não é? Porque a intervenção dele depende só dele. Mas então Paulo está encorajando Timóteo. A dizer que se ele for capaz de disciplinar com mansidão. Até mesmo os que opõem. Ele pode ter uma expectativa. Que Deus os conduza à sensatez. E os livre dos laços do diabo. Que salvação! Assim ele termina o verso 25. Eles serem livrados dos laços do diabo. Tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. E aí ele completa as metáforas. Agora então nós vamos concluir. E nós vamos concluir, amados irmãos, também com alguns textos que eu gostaria de citar. Para encerrarmos. Um comentáriozinho muito breve antes de lê-los. Porque é necessário para lê-los. Primeiro. Quando Paulo escreve o textozinho do capítulo 4, que já falamos, versos 5 a 18. Especificamos essa passagem aí, por causa do que dissemos. Que vários eruditos estudiosos usam essa denominação tão linda para esse pequeno texto. Como já falei. Eles dizem, isso é uma literatura imortal. Timóteo 4, de 5 a 18. Então o que nós temos? Você localize aí no texto, que não quero me alongar demasiadamente. Paulo vai falar de uma tal capa. Ele diz para Timóteo, apressa-te a vir ter comigo antes do inverno. Por causa das condições onde ele estava preso. Aí ele vai dizer, traze a capa que eu deixei em trode. E os livros. Livros. E aí ele vai dizer, especialmente os pergaminhos. Três coisas. Vamos começar de trás para frente. Esses pergaminhos eram rolos feitos de peles de animal. Normalmente peles de gado novo, de novilho. Porque tinham que ser penras, delicadas, peles finas. Esses eram os pergaminhos. Entre esses pergaminhos, possivelmente, Paulo deveria ter a sua cidadania romana. Aquela que ele possuía e carregava com ele. Entre esses rolos de pergaminho. A sua cidadania. Talvez ela pudesse ser útil nessa sua última defesa. Que ele teria que fazer como ele escreveu nesse capítulo. Então ele diz, lembra dos pergaminhos. Talvez lá estivesse o seu atestado, o seu certificado de cidadania romana. Mas o mais importante. Rolos, frações e, às vezes, partes maiores do Velho Testamento, também eram escritos em rolos de pergaminho. Então, sem dúvida, Paulo está pedindo também rolos do Velho Testamento. Os rolos de pergaminho. Os papiros. Que aqui, a palavra usada aqui é livros. Esses livros que você viu aí, se referem a rolos de papiros. Para que eles eram usados? Para Paulo escrever suas cartas. Ele escreveu em rolos de papiros. E, você sabe, papiro é vegetal. E o pergaminho é animal. E, possivelmente, entre esses papiros, eruditos vão nos dizer. Que, muito provavelmente, também estavam ali na coleção de Paulo. As relíquias dos seus estudos. Em Tarso, em Jerusalém. Os tesouros de Paulo. Os papiros. Então, ele está lá naquelas condições que nós já acabamos de citar. E ele está lembrando dessas três coisas. Os pergaminhos. Os papiros. E a capa. Essa capa tem uma história, amado irmão. Possivelmente, Paulo tomou essa capa a primeira vez na sua primeira viagem missionária. A sua companheira de viagens missionárias. Ele iria descer ao porto de Celeucia. E ir à ilha de Creta. Atravessar a ilha do oriente para o ocidente. Até de novo alcançar o continente lá. E ir à Antioquia da Psídia e Cônio, Listra e Derbe. Sua primeira viagem. Nessa viagem, ele teria que, em primeiro lugar, quando ele atravessasse a ilha de Creta, para onde ele foi, e chegasse de novo ao continente, ele teria diante dele uma cadeia de montanhas horrorosa. Os que conhecem aí os Alpes, ou a Cordilheira dos Andes, podem imaginar coisa parecida. Chamava a cadeia dos Montes Tauros. E essas cadeias tinham seus cumes gelados durante todo o tempo. Então ele desce ali com Barnabé e João Marcos. E eles olham para aquela cadeia de montanhas. E João Marcos treme. Ele era um jovem. Então João Marcos volta atrás. E Paulo e Barnabé vão encarar aquela viagem. Eles teriam que entrar por desfiladeiros. Eles teriam que encontrar salteadores nas cadeias do Tauros, que o Império Romano não foi capaz de eliminá-los. Os bandidos. Eles se escondiam em lugares tão enclausurados, que os romanos não puderam exterminá-los. Por isso Paulo vai escrever em 2 Coríntios 11, perigos de rios, perigos de salteadores, os ladrões, os bandidos, perigos nos desertos, porque essas eram as condições já na primeira viagem missionária. Ele subiria pelo Tauros, nevado, passando por desfiladeiros estreitos, com as corredeiras, perigos de rios, por isso ele diz assim em 2 Coríntios 11, quando ele concluísse a travessia dessa cordilheira, ele entraria em uma planície deserta, que teria que atravessar o deserto. Então ele diz, perigos nos desertos, em 2 Coríntios 11, até chegar em Antioquia da Psídia, onde pregou aquela mensagem maravilhosa. E dali para Icônio, Listra, onde encontra Timóteo e Derbe. E João Marcos fica para trás. Paulo e a sua capa. Agora, esse servo do Senhor, já seguiu o seu Senhor por 33 anos. Ele está na sua prisão. E ele lembra, Timóteo, da sua velha capa. Traze a capa que eu deixei em Troede, porque o inverno se aproxima. Agora, quando no versículo 6, de 2 Timóteo 4, ele usa as expressões, por favor acompanhe aí, quanto a mim, 4,6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ainda antes de ler os textos aqui, já vamos ler duas palavras importantes. Libação e partida. Olha como Paulo vê seus últimos dias diante do Senhor. Que lindo, amados irmãos. Primeiro, Paulo vê que ele é uma libação. Você sabe o que é uma libação? Libação é um sacrifício acessório. Quando o sacrifício era oferecido ao Senhor, o ofertante poderia acrescentar ao sacrifício uma medida de vinho. E ele derramava sobre o sacrifício. Essa é uma libação. Por que isso é tão bonito e importante? Porque Paulo entendia assim, essas assembleias do Senhor, isso é a minha oferta a Ele. Esse é o sacrifício agradável a Ele. Foi aqui que eu pude cooperar. Esse é o sacrifício de aroma suave a Deus. Essas assembleias dos santos. Eu sou um sacrifício acessório. Uma medida de vinho derramada sobre o sacrifício. Que coisa mais doce, amados irmãos. Ele poderia se ver diferente, não é? Se fosse o caso. Eu, o grande apóstolo da fé, o Paulo, quantas igrejas, quantas viagens, quantos sucessos. Mas como nós já citamos as suas palavras, você salonicense. Vocês são minha glória, vocês são minha alegria, vocês são minha coroa na vinda do nosso Senhor. E eu sou uma libação, um sacrifício acessório. Como mais ele chama? Então ele via através da libação a sua morte como um derramar. Minha morte nada mais é que um derramar. Partida é outra palavra que ele usa. Muito bonita, irmão e irmã. Se você consultar essa palavra, a ideia é uma embarcação que se desatraca do porto. A ideia é soltar as amarras. Nós podemos dizer que Paulo, nessas últimas palavras dele, antes de partir para o Senhor, ele ainda é poético. Não há como não ser, irmão. Não há como viver uma vida com o Senhor sem ser poético. Porque ele é a poesia. E nossa relação com ele é essa relação. Ele é o amado de nossas almas. Por isso o livro de Cantares é tão mal compreendido. Porque ele é o tema da noiva e do noivo. E esse era Paulo para o seu Senhor. Então ele usa duas metáforas muito bonitas. A da partida é o barco soltando as amarras do ancoradouro. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Esse tabernáculo, esse tabernáculo está desgastado. Esse tabernáculo está cansado. E eu vejo a minha partida como, enfim, o barco está sendo desamarrado do atracadouro. E ele vai seguir o curso para o qual foi chamado. Por isso ele diz, combati o bom combate, completei carreira, guardei a serra. Que figura mais linda. Então a libação e a partida. Agora eu vou ler os textos e nós vamos terminar. São três ou quatro pequenos textos. O primeiro também é desse mesmo servo que já citamos, William Scrogg. E acho que se fosse um chamar, dar um título para esse pequeno texto, o que ele não faz, mas vou me atrever a fazer, nós poderíamos dizer que o título aqui desse pequeno texto é Nevermore. Porque ele usa muitas vezes essa expressão, nunca mais, nunca mais e nunca mais. Então escute a beleza disso. E olha esse barco se desatracando, prestes a desatracar daquele ancoradouro. O tabernáculo desgastado, cansado, anelando aquele dia. Então Scrogg escreve assim, nunca mais pisar a areia incandescente do deserto. Ou escalar uma passagem congelada pela neve da montanha. Nunca mais encarar a mão brutal do ladrão. Ou cruzar mares tempestuosos com um timão traiçoeiro. Nunca mais sentir o humilhante chicote. Que maravilha! Que maravilhoso texto! Há ainda um outro texto. De um servo do Senhor do século XV. Muito interessante a história dele. Chamado William Tyndale. Esse foi, depois de John Wycliffe, O irmão que traduziu a Bíblia para uma versão, digamos assim, inicial do inglês moderno. Não aquele inglês arcaico, mas o inglês moderno. Então, esse servo do Senhor, William Tyndale. Nasceu em 1484 e partiu para o Senhor em 1536. Veja, ele é da época da reforma protestante. Ele produziu várias versões, então, da Bíblia, Nesse inglês, versão inicial no inglês moderno. E ele foi perseguido, inclusive, pela igreja anglicana. E, finalmente, ele foi queimado vivo. E as suas traduções foram confiscadas pela igreja anglicana. Por incrível que possa parecer. Então, William Tyndale foi levado à prisão. Por causa desse seu trabalho, esse seu serviço de tradução das escrituras. Ele dizia assim, escute. O seu objetivo era fazer com que o Novo Testamento fosse um livro tal, que toda expressão dele, todo menino de arado, pudesse lê-lo. Sabe o que ele quis dizer com o menino de arado? Todo aquele menino que acabou de ser alfabetizado e é capaz de ler. Ele fosse capaz de ler a Bíblia. E capaz de entendê-la no inglês moderno. Seu objetivo era fazer do Novo Testamento esse livro, que todo menino de arado pudesse lê-lo. E esse menino se tornasse mais conhecedor das escrituras do que o próprio clero. Aí está o problema. O clero. Então ele foi perseguido, inclusive, pela igreja anglicana e lançado na prisão. Então ele escreve uma carta para o chefe da prisão. Foi preso em um pequeno castelo, usava esses castelos de prisão. E ele escreve uma carta para o chefe do castelo. A carta de William a esse chefe se assemelha e nos ajuda talvez a entender algo sobre Paulo naquela masmorra em Roma. Então escute a carta. Eu acredito, honorável, que não ignoras o que foi determinado em relação a mim. Entretanto eu suplico à tua nobreza, e isto por meio do Senhor Jesus, que se eu for permanecer aqui durante o inverno, na sua cela de prisão, tu possas solicitar ao procurador a gentileza de me enviar das minhas coisas que ficaram em posse dele, um gorro mais quente. Pois eu sofro muitíssimo de frio na cabeça. Ele era calvo. E eu sou por isso acometido com uma secreção constante, e que se agrava consideravelmente nesta minha cela. Também eu solicito um casaco mais quente, pois este que tenho comigo é muito fino. E também um pedaço de pano, para que eu possa remendar as minhas calças. O meu casaco está desgastado. As minhas camisetas também estão desgastadas. Eu peço também a sua permissão para ter uma lamparina à noite, pois é tedioso assentar sozinho no escuro. Mas, sobretudo, eu rogo e imploro a sua clemência e urgência em solicitar ao procurador que ele possa gentilmente me permitir ter comigo a minha Bíblia hebraica, a minha gramática hebraica e o meu dicionário hebraico, para que eu possa despender o meu tempo com estudo e em retribuição que tu possas obter o teu desejo mais caro, desde que ele seja sempre coerente com a salvação da tua alma. Mas, se antes do fim do inverno chegar-se a uma decisão diferente quanto a mim, eu serei paciente, aguardando a vontade de Deus para a glória da graça do meu Senhor Jesus Cristo, cujo espírito eu oro sempre possa reger o teu coração. Nesse mesmo ano, William Tyndale foi tirado dessa cela e queimado vivo em 1536. Ainda, irmãos, há mais um texto de um outro erudito cristão, esse do século XIX, chamado Frederick Farrar. Ele escreve assim sobre Paulo. Por aproximadamente três milhas, a triste procissão caminhou. E, sem dúvida, a escória do populacho estava lá, porque sempre se delicia com uma cena de horror. reuniu-se o populacho ao redor dela. Aproximadamente três milhas de Roma, de onde Paulo estava preso, até um lugar verde e plano, conhecido ainda hoje como Trefontaine. ali a palavra de ordem para a procissão se deter foi dada. O prisioneiro se ajoelhou, a espada flamejou e a vida do maior dos apóstolos foi ceifada. John Owen, agora, escrevendo algo sobre o anelo pelo céu. John Owen, um puritano, servo do Senhor, que viveu no século XVII, durante o período de avivamento puritano. Escreveu assim, quanto mais alguém está próximo do céu, mais ele deseja estar ali. Porque Cristo está ali. Pois quanto mais frequentes e firmes são as nossas visões de Cristo pela fé, mais anelamos e gememos pela remoção de todos os obstáculos e impedimentos. Este gemer é um desejo veemente, misturado com tristeza pela falta daquilo que se deseja. Sem dúvida, esse era o coração também do apóstolo Paulo. Então, finalmente, vamos concluir com o texto do próprio Paulo, em 2 Timóteo 4, 7 e 8, onde ele diz assim, combati o bom combate, o soldado. Completei a carreira do céu atleta e guardei a fé. Já agora, já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Que haja, amados irmãos, um sólido maranata no nosso coração. É isso que nós também anelamos. Que sejamos fiéis, que sejamos totalmente dele, que vivamos para ele, que coloquemos o nosso coração naquilo que ele tem o seu coração. Que a vida do Senhor Jesus seja realmente manifestada em nossas vidas pessoais e em nossa vida corporativa para louvor de glória e de sua graça. E que isso que Paulo chama o testemunho do nosso Senhor. Seja a nossa mais profunda ambição e nenhum outro interesse possa competir com esse único. Senhor nos ajude nisso. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nos sentimos tão fracos e até mesmo humilhados quando olhamos a vida dos teus santos e profetas e mártires. E desejamos tanto que o Senhor mantenha tuas mãos fiéis sobre as nossas vidas e foge mais vasos. Vasos santificados e úteis a ti, preparados para toda boa obra. Ó Senhor, reduz os nossos interesses e foca nossas afeições e coração e mente e propósito em ti mesmo. Guarda-nos de extravios, distrações e superficialidades. Ó amado de nossas almas, ganhe-nos inteiramente para ti. muito obrigado pela tua longanimidade em estar conosco, pelejar por nós e insistir conosco. Remove a obstinação e a obtusidade dos nossos corações. Abre os nossos olhos, conquista-nos, porque teu falar é muitíssimo doce e tu és totalmente desejável. Alegra-te em nossas vidas, Senhor. Abençoa-nos como indivíduos, como famílias e particularmente como assembleias tuas. Senhor, conhece tudo sobre nós, nossa história. Ajuda-nos a avançar, Senhor, por tua fidelidade, por amor do teu nome. confiamos-nos a ti. Em teu precioso nome oramos. Amém, Senhor.